pega devagar mas devagar devagarzinho vai cercando ele vai no pé dele vai no pé dele vai pega aqui ó quase que eu peguei pega no pé dele pega no pé dele você tá com medo não fica com medo não não ali tá muito fácil tem que pegar os lá em fixe vai ó devagar devagar senão você espanta ela devagar deixa ele passar para lá aí não pega ele lá naquele canto lá você vai no pé dela devagar devagar aqui no vai você não sem espantar ele sem espantar ele vai nele vai nele vai nele vai nele tá com medo não sem espantar aqui ó aqui ó aqui ó atrás dela ali ó ali ó ali cerca ele ali cerca ele aí pega ele pega ele aqui ó pega aí pega aí pega aí pega aí ele vai escapar aí ó vai pega ele Ah ó é que não pega então pega ele pega ele pega eu tô pegando já tô tô é que você pintou pega ele 1 a 0 para o frango Vem cá, cowboy Tó Tó, vem fazer carinho no frango Eu peguei para você fazer carinho O que é isso aí? Pepininho? Dá um pouquinho Dá um pouco Deixa eu pegar o pepino Deixa eu pegar com esse dedo aqui Vem mais perto do frango Tá com medo do frango? O frango é bonzinho É sim Eu vou dar um beijo nele Não, passa a mão nele devagar Passa a mão nele devagar Não pica não Não pica Só que você leva Se ele te picar eu mordo ele Nós faz ele frito hoje na janta Se ele te picar Pode pegar Pode pegar Não, deixa ele no chão E botar no chão Só vou fazer isso se você fizer carinho Devagar Sem bater nele Confia em mim Confia em mim Aí, ó Tá vendo? Viu? Agora eu vou soltar ele Parabéns, viu, Nú? Você é muito corajoso Você fez carinho nele Você superou seus limites hoje Parabéns, tá? Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau